Confesso que te amei Pareço outra mulher, pareço Mas lá chorar por ti, não choro Fugir do amor tem seu preço E a noite claro atravesso Longe do meu travesseiro Começo a ver que não esqueço Mas lá perdão não te peço Sem que me peças primeiro De rastos a teus pés Perdida te adorei Até que me encontrei perdida Agora já não és Na vida, ó meu senhor Mas foste o meu amor Na vida Não penses mais em mim Não penses Não estou nem pra te ouvir Por carta Convences as mulheres Convences Estou farta de o saber Estou farta Não escrevas mais Nem me incenses Quero que tu me diferences Dessas que a vida te deu A mim já não me pertences Mas lá vencer-me não vences Porque vencida estou eu De rastos a teus pés Perdida De rastos a teus pés Perdida te adorei Até que me encontrei Perdida Até que me encontrei Perdida Agora já não és Na vida, ó meu senhor Mas foste o meu amor Na vida, ó meu senhor Mas foste o meu amor Mas foste o grande amor Da minha vida